A violência contra homossexuais, bissexuais e transexuais tem tomado cada vez mais espaço nos noticiários. Muitas das agressões físicas resultam em mortes. Uma pesquisa apresentada em março pelo Grupo Gay da Bahia aponta que no Brasil, um homossexual é assassinado a cada dois dias. Pesquisas mais recentes, com dados assustadores, foram apresentadas hoje nas comissões de legislação participativa e de direitos humanos. Douglas, de 19 anos, por pouco não se tornou uma vítima fatal de homofobia. Duas semanas atrás, ele se divertia num bar no Rio de Janeiro, depois de participar da Parada do Orgulho Gay, quando foi abordado de maneira violenta por militares do exército junto com um grupo de amigos. Após ofensas e agressões, Douglas levou um tiro disparado por um dos militares. Na verdade, eu senti muito medo. Senti medo de se eu denunciar, se eu denunciasse, porque sabe como é que é, né? Quantas pessoas denunciam e não dá em nada. Mas minha mãe ficou em cima de mim, disse que eu tinha que denunciar sim, graças a ela eu denunciei. Ela foi à mídia, fez um apelo para que todas as testemunhas viessem depor para me ajudar, porque do mesmo jeito que aconteceu comigo, poderia acontecer com eles, com os amigos deles. Então acho que as pessoas, vendo por esse lado, foram depor. Aí tudo deu certo. Douglas faz parte de uma realidade que foi debatida nesta quarta-feira na Câmara. Os números não são nada bons. Somente neste ano, 205 homossexuais foram assassinados em todo o Brasil. O antropólogo Oswaldo Fernandes analisou as notícias sobre crimes homofóbicos e descobriu que entre 2000 e 2007, a imprensa noticiou 1.040 crimes desse tipo. 415 deles, com requintes de crueldade. Pouco mais de 10% foram cometidos por amigos ou conhecidos da vítima. E tem mais. A gente descobriu que para cada vítima de um homossexual morto por violência homofóbica, nós temos, em média, dois assassinos ou mais. Isso significa que as pessoas se associam para uma violação dos direitos humanos dos homossexuais no Brasil. O representante do governo federal reconhece que a violência contra os homossexuais preocupa. E afirma que é preciso aprovar o projeto que criminaliza a homofobia para que se tenha uma mudança de comportamento. Eu creio que uma lei, assim como no caso da discriminação racial, foi muito eficaz no sentido da criminalização das ações de racismo, é inegável que nós temos hoje uma preocupação muito mais efetiva na sociedade em função de uma lei que é dura. Em relação ao crime racial, de ódio racial e de discriminação racial, nós entendemos que outros tipos de discriminação também precisam ser tratados efetivamente por uma legislação de âmbito nacional. Nós precisamos ver outros projetos de interesse da comunidade LGBT para que priorizemos. Nós precisamos discutir com mais profundidade o nível de investimento de recursos que temos que destinar no orçamento da União, para que o programa Brasil Sem Homofobia, ele possa conseguir ser bem sucedido. Projeto que criminaliza a homofobia, aprovado na Câmara, aguarda votação no Senado.